Olá meus queridos e queridas, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje é sexta-feira, diazinho semana de One Piece. Infelizmente acabou a temporada de Jujutsu. Então agora é só One Piece para animar sexta-feira e vídeo de jogos grátis, sempre padrão. E hoje temos alguns joguinhos que são bem interessantes, temos alguns para os consoles. Nada muito absurdamente maravilhoso, mas tem joguinho de graça e tá legal, né? Sempre bom, sempre bom joguinho de graça. Então, antes de começar a falar dos joguinhos, né? Lembrando sempre, deixa aquele seu like, se inscreve no canal. Puxa um pouquinho, você tá aqui do nosso lado e vem pro vídeo com nós. Vamos começar com os jogos que estão de graça aí pela Steam. Nós temos o primeiro jogo que é o Dark Shadows Arm of Evil. O jogo, ele está pago se você entrar na Steam, mas você tem que seguir os desenvolvedores ali nas plataformas que eles pedem. Então vocês vão ter que acessar o link que eu vou deixar aí na descrição, tá? E nesse link aí você vai logar com uma conta, só pode ser Face, pode ser Google, você que sabe. E aí você pode preencher os requisitos e eles vão te mandar em troca uma aqui do jogo. Por enquanto ainda não esgotou, eu não sei se eles têm que ir limitada ou algo do tipo. Mas tá aí, é 0800 pra você pegar, tá? E esse jogo, ele conta a história de um exército do mal chamado Dark Shadow. E que chegou no país e tá destruindo ali o país, aterrorizando as pessoas e blá blá blá. E aqui a gente tem um jogo de hack and slash de ação de primeira pessoa. Você tem, dizer, 9 levels, várias arminhas aí disponíveis. Você pode achar armas diferentes de cada level, né? E aí você vai enfrentando esses inimigos. O jogo tem um gráfico até bem simples, porque é uma desenvolvedora pequena. Mas pode ser extremamente divertido aí. Pra quem gosta desse estilo de jogo mais medieval, primeira pessoa, lembra um pouco de Eldred Scrolls. Só que, obviamente, com muito menos orçamento, né? Mas ainda assim, é um jogo que pode ser interessante. Ou apenas pra você encher sua biblioteca da Steam também é válido. Então, ele está em 0800. Lembrando que eu vou deixar o linkzinho dele na descrição aí pra vocês. Outro jogo que está em 0800, dessa vez direto da Steam. Onde você vai economizar quase 40 reais, porque ele dá 36 reais. É o Steel Rats. Aqui nós temos um jogo que é baseado em motos, em uma plataforma de 2.5D. Onde você vai ter combate com motos. É pior. É isso mesmo. E óbvio que você vai ter aquelas mescladas, como o jogo de 2D de moto. Fazendo várias manobras, atravessando o mundo futurista do jogo. E você vai participar de uma gangue de motoqueiros aí. Que você vai lutar contra robôs alienígenas invasores. É uma mistura de loucura esse jogo. Parece ser meio interessante. Eu não sei, eu vou pegar ele na Steam aqui. E ele aí vai ficar 0800, tá? Até o dia 4 de abril. E pegando, ele é seu pra sempre. É um daqueles que vale a pena, mesmo se você não curte o estilo. Deixar lá na sua biblioteca da Steam. Pegando poeira, mas fazendo mais um volume aí. Então, esse é o jogo aí da Steam. E agora vamos para os jogos gratuitos da Epic Games. Como sempre, a Epic Games dando um jogo gratuito aí por semana. Porém, essa semana tem uma coisa que eu não gostei muito e eu vou falar. Primeiro jogo que está de graça até quinta-feira que vem. Que é o Tales of Neon Sea. Esse jogo aqui é um jogo com visual cyberpunk. Aquele estilo totalmente cheio de LEDs. Neon para tudo quanto é canto. E aqui um estilo de jogo um pouco diferente. Que aqui, esse jogo que inclusive parece muito que eu falei com o Katana Zero. É um jogo de investigação. Então, você vai passar pela cidade totalmente tematizada do jogo. Nesse estilo. Onde você vai coletar informações e resolver certos tipos de coisas. Puzzles juntos. Então, é um jogo totalmente focado e voltado para esse estilo. Estiluzão aí todo de investigação. Com um design pixelado muito bonito. Esse jogo parece ser bem bonito. Bem interessante para quem curte jogos que mexcam puzzles. E também, obviamente, você ali descobrir mistérios. Resolver mistérios. Esse jogo pode ser um prato cheio para vocês. E quinta-feira vai entrar um jogo que eu não gostei muito. Eu vou explicar o porquê. Porque vai entrar a segunda temporada do 3 out of 10. E esse jogo, ele já é de graça. A primeira temporada você consegue pegar ela toda de graça na Epic Games. E agora estão dando a segunda. Eu não sei se a segunda vai ser paga. E aí eles estão dando essa oportunidade de você pegar de graça a primeira vez. Não sei. Mas, pelo que eu sei, o formato do jogo é free to play. Então, eles basicamente colocaram um jogo grátis na próxima semana. Que já é grátis. Não sei se é isso. Pode ser. Mas, se você ainda não jogou o começo do 3 out of 10. Na primeira temporada. Ele conta sobre um grupo de desenvolvedores muito loucos. Em que o objetivo deles é fazer um jogo bom. Inclusive, o nome 3 out of 10 vem de 3. Porque, ele simplesmente não consegue fazer um jogo que seja nota acima de 3. Eles estão tentando. Eles estão muito loucos. É um jogo com uma história bem cômica. Para quem gosta. E um jogo bem focado em leitura mesmo. E história do que gameplay. Pode ser interessante. Mas, eu queria ver um título um pouco mais de peso. Já que, provavelmente, esse é gratuito. E esse aqui, como sempre. Vai entrar só na quinta que vem. A partir de uma hora. Então, esses daí são os jogos grátis da semana. Dela Epic Games. E temos aí o período aberto de teste. Para você poder jogar o Nakaori City. Esse jogo é mais daqueles jogos massivos. Que meio que são inspirados em Battle Royales. Que eu não acho que vai dar muito certo. Não sei. Mas, ele pode ter uma mecânica divertida. Diferente dos Battle Royales. Aqui você tem uma mecânica de queimada. Acho que todo mundo já jogou queimada, né? Com um gráfico que lembra bastante até o próprio Fortnite. Mas, com uma jogabilidade bem diferente. Então, você tem mais. Tipo, mais movimentações verticais. Você vai jogar bola nos inimigos. Ao invés de você matá-los, né? Então, é um jogo realmente com essa mecânica aí de queimada. E você vai poder jogar ele gratuitamente aí. Entre o dia 2 e o dia 4 de abril, tá? Então, você basicamente vai ter esse final de semana para jogar. Você pode jogar o jogo em equipe. Você pode fazer da forma que você quiser. Inclusive, você pode jogar com amigos de outras plataformas. Porque o jogo ali é crossplay. E você vai poder jogar ele gratuitamente em todas as plataformas. Que ele vai estar disponível durante o beta aberto. E durante o lançamento também. Então, tipo, ele vai estar no Xbox. No Xbox Series XS. No Xbox padrão. No Playstation 5. No Playstation 4. No Nintendo Switch. Na Orange. Na Steam. Na Epic Games. É em todos os lugares do mundo, basicamente. Esse jogo vai estar. E você pode jogar durante esse período aí. Gratuito. Então, não perde. Porque até final de semana você vai ter para testar o jogo. É um lançamento que pode ser interessante. Eu não sei. Tem a mecânica de queimada que eu até gosto. Mas eu vou tentar testar para ver se pode ser um jogo interessante. Será que ele vai ter futuro? Não sei. É um meio muito concorrido de jogos, né? E para finalizarmos no Playstation. Nós temos o Dirt 5. De graça. Até o dia 5 de abril. Tá? Não vai ficar de graça para sempre. Você vai ter esse período para jogar. Eu já vou explicar mais ou menos. E o Dirt é um jogo de corrida, né? E você pode jogar. Ele tem várias fases. Várias rotas exclusivas. Locais diferentes. Mapos totalmente diferentes. Eu não conheço 100% o jogo. Já vi gameplays. Mas eu não jogo Dirt. Eu não jogo jogo de corrida na real. Mas tem bastante gente que elogia. Gosta o estilo do jogo. Pode ser um jogo interessante. Para quem quer ou experimentar um estilo novo. Ou para quem já está com vontade de jogar o jogo. Porque ele está em promoção. E aí quer experimentar. Inicialmente a galera estava falando que ele era para sempre. Mas não. Isso daí não é para sempre. Você vai entrar lá no Dirt 5, por exemplo. Vai ter escrito demo. Você vai baixar o jogo. Embora o jogo esteja completo. Ele só vai estar jogável até o dia 5 de abril. A própria desenvolvedora chegou no Twitter esses dias aí. E falou. Porque a galera estava achando que era para sempre. Era algum bug. Algo do tipo. Mas não. Calma lá que ele vai ficar até o dia 5. Mas pelo que eu entendi. Que eu busquei aqui. Ele está completo até o dia 5. Então dá para você tentar zerar. Ou fazer tudo o que você quiser. Até o dia 5. Não é só um fimzinho de semana. Até o dia 5. Um tempinho. Acho que é até bonzinho. Para você testar o suficiente do jogo. Talvez. Ou até jogar. E enjoar dele. E não precisar comprar. Mas ele está aí. 0800. Por esse período limitado aí. Para você pegar. Então não perde tempo. Beleza? E só para finalizar. Passar aquela pincelada rápida. Relembrando. Que estamos com os 10 jogos ali. Da 9. Da Player Home. Então você vai poder pegar todos esses jogos. Aí gratuitamente. Jogo VR. Jogo Indie. São esses jogos que vocês estão vendo aí na tela. Então. Já falei nos outros dois últimos vídeos. Então só estou passando bem rápido. Para avisar. Que ainda dá para pegar. Se você está acessando o vídeo a primeira vez. Ou se você ainda esqueceu. E não pegou. Então pega. É só entrar no Play. E procurar por cada jogo aí. Que está mostrando. E você vai baixar. Gratuitamente. Para sempre. Na sua biblioteca. E esse aqui é o vídeo meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo. Um grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui.